Gente, estou feliz da vida, porque vou ser homenageado no segundo Samba Book da musiqueria. Ele é um projeto histórico, com vários artistas participando do CD, do DVD, e tem um livro também muito importante para ser usado nas escolas, nas universidades. Conta um pouco a história do compositor, a história das músicas. Com o Samba Book nas mãos, o músico poderá tocar as músicas que estão nele. É muito legal. E não é aquele livrinho fechado. O músico pode tirar a partitura, botar, ler e guardar de novo no mesmo lugar. Já foi feito muita coisa sobre o meu trabalho. Agora, igual a esse projeto, não existe. Envolve muita gente, muita coisa. É pesquisadores, são escritores, são maestros, arranjadores. Muita coisa junto. E ter um projeto desse que é muito bonito, que envolve tanta coisa e tanta gente, é assim de ficar muito envaidecido. E o Samba pode ficar envaidecido, porque nunca o Samba foi tratado dessa maneira. A CIDADE NO BRASIL